Um adolescente de 17 anos ficou ferido numa perseguição policial em Porterinha, no norte de Minas. Segundo a polícia, o menor fugiu em alta velocidade ao ser flagrado pela PM perto de um ponto de venda de drogas. A moto que ele pilotava foi atingida pela viatura da polícia. O adolescente foi socorrido e levado para o hospital da cidade. A repórter Ingrid Sá conta mais esse assunto pra gente. Vamos ver, balança aí. Nesse vídeo é possível ver o momento em que a moto bate na viatura que atinge o muro de uma casa. Segundo a polícia militar, tudo começou durante um patrulhamento em uma região conhecida como ponto de venda de drogas. O adolescente estava sentado em uma moto que estava parada. Ao avistar a presença dos militares, ele teria se assustado e saído em alta velocidade. Ainda segundo a polícia, os militares deram várias ordens de parada, mas o jovem desobedeceu. Em um cruzamento, o PM que conduzia o veículo não conseguiu parar a tempo. Com o impacto, a moto foi parar embaixo da viatura. O menor foi socorrido pelo SAMU com ferimentos leves. Ele foi levado para o hospital onde foi atendido e liberado. Segundo os militares, o jovem contou que estava conversando com alguns colegas quando percebeu a presença da PM. Como ele estava com uma motocicleta com o chassi raspado, decidiu fugir para não ter o veículo apreendido. De acordo com a polícia, o menor não tinha passagens. A moto que era conduzida por ele foi apreendida. Já os militares que se envolveram no acidente não ficaram feridos. E os moradores que tiveram o muro da casa destruído serão restituídos pelo Estado. Aí ó, fala aqui pra você, viu? O cara vai fugir. Rapaz, tudo que eu vou fazer, fugir da polícia é a mesma coisa de você estar com a vela preta na mão, na encruzilhada, fugindo do capeta. Não tem jeito não, pode correr pra qualquer lado que vai te pegar. Olha a trabalheira que deu, aí a polícia vai. Olha lá, perdeu o controle da viatura, fica o macetou a viatura. Nossa, mas rapaz, agora ele tá perdido, viu? O Estado que vai pagar, né? Vai, pois é, o muro da casa, beleza. Ei, mas esse moleque aí agora, eu vou te falar com você. Nunca mais na vida ele vai andar de moto, né, porteirinha? Hã?